Paz seja convosco Eu não sei nesse momento se estou falando com uma mãe, com um pai, mas sem dúvida, todos nós já tivemos uma mãe um dia. Talvez não uma mãe biológica, mas uma mãe do coração, alguém que cuidou de nós. E nós não temos dúvidas do amor que uma mãe tem pelo filho e do cuidado que as mães têm em cuidar e tratar bem aos seus filhos queridos. Porém, muitas vezes, os filhos não entendem suas mães e não concordam com algumas atitudes. É daí que surge a frase clássica, um dia você vai me entender. Existem coisas que Jesus fez que os discípulos não conseguiram entender naquele momento. Coisas que só com o tempo eles alcançariam maior compreensão. Existem também as permissões de Deus hoje, que só no futuro nós conseguiremos compreender plenamente. Bom, Mateus relata uma cena em que uma imensa multidão cercava a Jesus. A multidão era tão grande e estava tão extasiada com as palavras e com as atitudes de Cristo que o seu desejo era proclamá-lo rei ali mesmo. E mediante tamanho desejo, Cristo tomou uma atitude. Essa atitude aparece aqui, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ou melhor, 14, verso 22. Mateus 14, 22 diz assim, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Quando a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos, o relato quer dizer que ele insistiu, que ele exigiu, quase obrigou que eles se retirassem dali. Justamente com a multidão, os discípulos de Cristo também queriam proclamar Jesus como rei, ali mesmo naquele momento. Porém, a decisão de Jesus foi diferente dos desejos dos seus seguidores. Aliás, ele não viera para isso. Mesmo contrariados, eles seguiram as orientações do mestre. Mesmo sem aceitar ou entender, eles acreditavam que Jesus sempre tinha o melhor para eles. E não é assim que eu e você devemos agir também? Ao compreendermos que Jesus Cristo é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, isso significa que ele tem todo o poder e que ele sabe de todas as coisas, aceitemos com muito mais carinho sua vontade, mesmo que seja contra o nosso próprio desejo. Se ele sabe todas as coisas, mesmo que contrariado, no final das contas, é melhor aceitar. Pois como diria uma mãe, um dia você vai entender. Se hoje falta fé para você, acreditar no amor de Deus, acreditar que Ele cuida de você e fará tudo para você ficar bem, não duvide, acredite e aceite. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por sabermos que o Senhor cuida de nós. E mesmo sem compreender muitas coisas, a Tua mão está nos guardando e nos protegendo. Nos dê um dia abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.